Pegue o seu extintor e chame o Heródoto, porque o mundo dos jojinhos eletrônicos está on fire, meu parceiro! E nessa semana, foi historicamente histórico os acontecimentos. No plantão de hoje, nós vamos falar da compra da Bethesda pela Microsoft, o preço do Xbox Series X e S no Brasil, Among Us 2 cancelado, o novo sistema de streaming da Amazon e muito mais! Só hoje mesmo no plantão dos games. Então, Robson, você já sabe o que fazer e roda aquela vinheta aí, meu bão. A nova geração acaba de ficar três vezes mais doida da cabeça, com a notícia de que a Microsoft, do nada, decidiu comprar a Zenimax, um conglomerado que é dono da Bethesda, David Fallout, Elder Scrolls, Arkane Studios, aquele pessoal do Dishonored e do Deathloop, Tango Gameworks, que fez The Evil Within, e tá fazendo Ghostwire Tokyo. E a ID Software, que vocês sabem muito bem, que é o pessoal do Doom. É muita gente! VEM TODO MUNDO! Logo de cara, os sonistas de plantão pensaram, Puta que pariu! E agora? Eu comprei meu Playstation pra jogar um Devlurp e o Ghostwires. Gosto de Doom e dos RPGs da Bethesda, que sempre foram multi-prataforma. Estou lascado! E bom, se você se assustou, pode ficar tranquilininho. Porque Phil Spencer, Todd Howard e as Zenimax já se pronunciaram sobre isso. Os jogos que são exclusivos temporários do Playstation 5 vão continuar sendo exclusivos temporários. E as empresas vão operar, ao menos, por enquanto, de forma independente. Aparentemente, o pessoal da Microsoft fez a aquisição não pensando em roubar exclusivos, mas sim garantir que todas essas franquias enormes viessem logo no primeiro dia de lançamento ao Game Pass, que está batendo recordes, inclusive, de crescimento absurdos. Por outro lado, os fãs dos games dessas empresas começaram a ligar os pontinhos e pensaram, hum, agora a Obsidian e a Bethesda fazem parte da mesma empresa. Hum, agora o pessoal de Halo e Doom também estão juntos. Hum, daí foi gente pedindo Fallout New Vegas 2 pra lá, fanart do Master Chief com o Doom Guy pra cá, e todo tipo de especulação com as possibilidades quase infinitas que essa aquisição trouxe ao mundo dos jogos eletrônicos. Ao infinito e além! Além disso, a Microsoft declarou também que se tiverem outras oportunidades de crescimento e aquisições, eles estarão abertos a fazê-las. Liberar a grana pro Phil Spencer, rapaziada, deram pra ele aquele cartão empresarial sem limites. Bagulhos tentar, mano, ganhar dinheiro. No mesmo dia em que essa aquisição foi anunciada, inclusive, a Microsoft também abriu a pré-venda dos consoles de nova geração. Uma jogada braba, né, gente? E o negócio deu tão certo que o tráfico em excesso literalmente derrubou vários sites de venda. E os que não caíram tiveram os seus estoques esgotados em 10 minutos. Caracas. Além disso, aparentemente, alguns tios e tias desavisados confundiram o nome do console e fizeram com que o número de venda do Xbox One X disparasse. A data da pré-venda brasileira ainda não foi divulgada, mas a gente sabe que os consoles chegam no dia 22 de novembro, com preço sugerido de R$4.999 para o Series X e R$2.999 para o Series S. O que é um preço muito competitivo, tornando a plataforma Xbox a plataforma mais acessível de games da nova geração. E só pra fechar, foi revelado que o preço do cartão de armazenamento de 1 terabyte proprietário da Microsoft para esses consoles da nova geração será de R$219. Pasmem, R$2.299. O dólar tá caro, meu amor. Tô caro pra caralho, banda de fia da b***a. E não foi só a Microsoft que apresentou novidade interessante essa semana, não. Porque a Sony também abriu pré-vendas de sucesso, que se esgotaram e derrubaram o servidor de uma galera. Depois se desculpou e também se pronunciou a respeito de features importantes do Play 5. A primeira novidade é que o CEO da Sony, Jim Ryan, disse em uma entrevista no Washington Post que eles não vão abandonar o PS4 e planejam dar suporte ao console por mais 3 ou 4 anos. Uma longevidade muito boa, né? Além disso, ele afirmou também que 99% dos jogos do console serão retrocompatíveis com o PlayStation 5. Sem esclarecer como funciona o sistema em detalhes. Eu pelo menos espero que eu consiga baixar pela minha conta da PSN no PlayStation 5, porque eu tenho muito jogo no PS4 que eu tô querendo, né, continuar a jogar. Me too. Atualmente, a gente sabe também que o novo Spider-Man Miles na Morales, que virá com uma cópia de Marvel's Spider-Man otimizada para o PlayStation 5, é um jogo cross-gen, e nessa semana foi revelado que, apesar dos jogos estarem disponíveis em ambas as plataformas, não haverá um sistema de cross-save. Ou seja, não vai poder transferir save do seu PS4 pro PS5 ou vice-versa. E por fim, mas não menos importante, nesse sábado estava marcado para acontecer o Outbreak Day, que é uma espécie de evento especial de The Last of Us. Mas a Naughty Dog renomeou o dia para The Last of Us Day, para não ter nenhuma associação com a presente pandemia. E prometeu que tem novidades bem legais relacionadas à franquia para anunciar Estamos Ansiosos. Um modo, sei lá, online, cooperativo, competitivo, talvez, quem sabe? Vamos ver. Me surpreenda! E essa semana, na série Ternos, no mundo dos jogos, a treta judicial entre a Epic e a Apple tomaram proporções novas. A começar pelo fato de que a Epic simplesmente desligou os servidores e impossibilitou os jogadores de acessarem o modo Save the World de Fortnite nos Macs. A justificativa é que, como a Apple não permite mais que a Epic atualize os jogos nas suas plataformas, eles preferem que os jogadores não joguem o jogo, se não puderem ter a versão mais recente. O modo Battle Royale segue operantes, mas sem suporte a atualizações também. Achei meio pau no cu com os jogadores, não é, Epic? É uma puta falta de sacanagem! No processinho judicial, a Apple afirmou para os juízes que o ataque da Epic se tratava de uma espécie de chilique ensaiado. Segundo a gigante tecnológica, a Epic teria despejado gasolina, tacado fogo e feito uma requisição de emergência para a justiça ajudá-los a apagar. Eles alegam também que, com base nos dados do Google Trends, o interesse por Fortnite e pela Epic estavam caindo e que aquilo não passava de uma manobra publicitária. E a Epic respondeu dizendo que aquilo era falso. Segundo eles, a Apple teria feito uma análise seletiva no Google Trends. E os dados de números de jogadores crescentes em Fortnite provariam que a análise da Apple era inverídica. Agora, gente, olha que interessante. A galera na Apple faz busca no Google. E como já está se tornando tradição, rolou nessa semana também mais uma edição de Night City Wire, a live de apresentação de novidades a respeito de Cyberpunk 2077. Essa edição focou em apresentar um novo gameplay e em mostrar as gangues de Night City Rainers. A primeira foi Maelstrom, uma gangue sádica, violenta e brutal. A segunda gangue a ser apresentada foram os Valentinos, uma gangue de criminosos latinos com um codinome de Honra e uma Fé Religiosa em Deus e na Santa Madre. Gangster Life, puto! Também apresentaram no vídeo a Sixth Street, a gangue rival dos Valentinos que carrega consigo um grande sentimento patriótico americano. Foram mostrados os Voodoo Boys, que se tratam de uma gangue de hackers com uma ilha na cidade que é chamada por eles de uma Nova Etiópia. Além da gangue rival deles, os Animals, que são literalmente selvagens musculosos. A seguir foram mostrados os Tiger Claws, uma gangue de cyber samurais. As Moxes, um grupo com envolvimento em prostituição. E por fim, foram apresentados os Wraiths e Adelgado, duas gangues que dividem as Badlands. Mas é gangue pra cacete, hein, gente? Mas que confusão é essa? Trata-se de uma briga de gangues, não é? Além da apresentação, as gangues revelaram os requerimentos mínimos e recomendados para rodar o jogo no PC. E depois, um desenvolvedor deu uma entrevista dizendo que a campanha principal do jogo, a Main Quest, foi levemente diminuída em comparação à do The Witcher 3, que muitos fãs reclamaram que o jogo era longo demais. No mês de agosto, foi anunciada a continuação de Among Us, o jogo da Discord que tem bombado muito nessa quarentena. Mas justamente por conta dessa nova febre, a produtora Innersloft decidiu cancelar o projeto. Segundo os realizadores, né, eles tomaram essa decisão para focar em melhorias no jogo original. Então o conteúdo de Among Us 2 deve ser aplicado no primeiro, o que é muito bacana da parte deles. As melhorias incluem a solução de problemas nos servidores, que tem sofrido bastante com a quantidade de acessos exorbitantes. Além de um sistema de contas, mapa inédito e até lista de amigos. A equipe comentou que essa era uma vontade antiga, mas não foram capazes de fazer antes. Ainda deve levar um tempo, mas vai acontecer pelo bem do jogo. E assim ajuda a gente a conhecer uma galerinha legal, em vez de ficar caindo com os troll random no game. Pois assim eu espero. Mas a novidade mais curiosa é a do novo modo de cores para jogadores daltônicos, o que é uma boa iniciativa de inclusão. Agora é esperar pelas mudanças e torcer para o interesse do público não cair até lá. É verdade. Isso já foi comentado faz tempo, mas a Amazon enfim anunciou a plataforma Luna, que deve entrar na concorrência com o Xcloud e o Google Stadia. Foi anunciado que o preço introdutório de assinatura vai ser de R$ 5,99 doletas, e apesar de ainda não ter informações sobre o serviço no Brasil, a conversão em reais é de uns R$ 33. A plataforma vai permitir o acesso simultâneo em até dois dispositivos, com resolução em 1080p. Mas vai chegar em 4K em alguns títulos selecionados. E no caso do 4K, a velocidade mínima de conexão recomendada para streaming de jogos é de 35 Mbps. Por enquanto, nos outros casos, é apenas 10 Mbps. Segundo a Amazon, a Luna vai contar com mais de 100 jogos no catálogo, além de ter disponível um tipo de canal especial da Ubisoft, que vai liberar Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla em 4K. Legal! A plataforma de nuvem da Amazon vai dar suporte ao sistema Luna, que ainda por cima será integrada com a Twitch, o que não é surpresa por pertencer tudo ao grupo da Amazon, né? Com isso, usuários da Twitch vão poder jogar os jogos, os títulos de Luna, diretamente através da plataforma. O controle Wi-Fi chamado Luna Controller tem conexão com a assistente digital Alexa e promete menos atraso durante a jogatina. Agora a gente fica na espera pela data de lançamento que não confirmaram ainda, né? Só destacando que a Luna vai estar disponível para PC, Mac, Fire TV e iOS. Mas usuários de Android não precisam xingar ninguém, tá? Porque também tem uma versão prevista para o sistema. Então não fiquem putos. E agora, vindo mais rápido do que bote que fez pre-order de console para revender a preços inflamados. Vem aí, o quadro de notícias mais rápido deste Brasil, a plantinha dos games. Além de entrar em conflitos legais, parece que a Epic anda fazendo uns baita de uns collab incríveis envolvendo seu monstro free-to-play Fort Neves. Foi confirmado que nessa sexta-feira, dia 25, vai rolar na Festa Royale uma apresentação do clipe Dynamite do BTS. E ainda essa semana, o ônibus de batalha característico do game vai estar disponível como um carro jogável em Rocket League. Isso é muito da hora. No último podcast, Xbox Expansion foi mencionado por fontes confiáveis que Mass Effect Legendary, um remaster da trilogia original de Mass Effect, está em desenvolvimento. Segundo essa mesma fonte, os rumores de que ele será lançado no Nintendo Switch são falsos. Existem também rumores de que a EA lançaria uma trilogia remasterizada em outubro. Mas além disso, nada mais foi confirmado. Vocês conhecem a CyberConnect 2? Aquele estúdio que faz praticamente todo jogo bom de anime? Responsável lá pelos Naruto Storm, pelo jogo do Kimitsu no Yaba que vai vir ainda, Dragon Ball Kakarot, essas coisas todas. Então, eles divulgaram que na próxima geração vão mudar sua estratégia de desenvolvimento. Entre um jogo gigante e outro, vão trabalhar também em jogos de escopo menor. E pra começar, já estão desenvolvendo um RPG. Olha que delícia, gente. Esse foi o plantão dos games de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu gostei, de compartilhar com os amigos, comentar aqui embaixo que Nuggety é muito melhor do que a empim frito. Essa é a verdade. Se você não concorda, infelizmente, eu vou ter que me retirar. Tchau.